Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar com mais um vlog aqui no canal. E gente, vou ser bem sincera pra vocês, eu ia começar esse vlog de hoje depois que a casa estivesse toda arrumadinha, toda bonitinha, mas a real é. Eu acho legal a gente mostrar a nossa realidade, principalmente quem mexe com o YouTube, né? Mostra a sua vida no canal do YouTube. Então eu acho bem legal quando a gente mostra a realidade. Então, gente, se embora então pra realidade. Olha só a situação que eu estou nesse exato momento. Está muito calor, muito. Na cidade de vocês também está bem calor, porque aqui está assim de fritar o ovo no asfalto. Está muito quente. Mas, então eu vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo. Então, a zona. E eu vou explicar porque que está mais zona ainda. Então, ó, se você gosta de vídeo de realidade, real mesmo, já deixa o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Segue lá no Instagram e Facebook, é a Alba K Vlogs Oficial. Então, sim, bora. Vamos, então, começar com um cantinho que está meio organizado. O sofá, ele era mais pra cá. E essa caixa aqui de brinquedo ficava bem na lateral. Aí eu mudei um pouquinho, né? Então, eu cheguei o sofá pra cá. Coloquei a caixa de brinquedo aqui na lateral. E o que eu falei pra vocês? Que os ursos logo iam ficar sujos. Olha a situação, né? Ó, agora eu estou mexendo aqui na estante. Ó. Tá? Dessa situação. Gente, essas bebidas aqui ficavam todas aqui. Não sei se vocês lembram. Só que agora eu quero tirar elas daqui. Todas essas bebidas. Deixar o mínimo de coisa possível aqui nessa estante. Eu quero tirar esse estranho daqui. Então, eu vou tirar as bebidas. Vou dar uma organizadinha aqui. Vou ver o que que eu vou deixar, o que que eu vou tirar. E limpar o resto das coisas. Nas laterais aqui, eu não vou mexer. Vou deixar do jeito que tá. Porque não tem aonde colocar mesmo. Então, é... Tem sapato ali da Cristal porque fica mais fácil pra ela pegar. Tem gatinhos. Ó, eu não mostrei eles pra vocês, né? Mas, ó... E não repara a cor do chão, não, gente. Que eu vou explicar porque que tá suja ainda. É porque eu tô arrumando casa, né? Mas tá mais sujo por um motivo. É... Parece que todas são feminhas. Tem, então, essa aqui pretinha. Tem essa preta com branco. Tem a cinzinha e a cinzinha mais clara. Então, são quatro gatinhos. Bom, é... Essas coisas aqui, eu tava tirando um nichinho que tava aqui que o Jesus separou. Por que que tá nessa sujeira, gente? Ontem, o Jesus pegou o gás e o maçarico e queimou todas as telhas... Teiras. Todas as telhas de aranha da casa. Então, arrancou tudo, tirou tudo, queimou tudo. Então, tá tudo limpo ali em cima, assim. Só poeira, né? Mas de teia de aranha, tá tudo limpo nesse requisito de teia de aranha. Então, queimando assim, tira tudo, né? Então, foi na casa inteirinha que ele fez isso. Então, por isso que eu tô limpando. Eu era pra não ter mostrado pra vocês. Mas aqui em cima tava lotado de teia de aranha com pó, com... Nossa, gente! Com folha, com tudo. Aí, ó... Aqui dá pra vocês terem uma noção do que que eu tô falando. Deixa eu achar um lugar que tenha também. Mas... É... Ó... Tá vendo? Isso aqui, ó. Tava tudo cheio disso aqui. É teia de aranha com pó, né? Com terra. Gente, tudo. Tudo, tudo, tudo. Bom, gente. E por que que a gente tá fazendo isso? Queimando teia de aranha e tal. Arrumando a organizadinha. Tem um motivo. A gente comprou uma tinta e vai passar. Ontem Jesus tentou subir, ó. Pra poder queimar os trens lá em cima. E acabou sujando aqui a parede. Mas não tem problema, porque a gente vai pintar as paredes da casa inteira. Dessa cor aqui, meio amarela. Só tem aqui, né? Nessa parte. E no banheiro. Aí agora a gente vai pintar tudo de branco gelo. Que é mais ou menos... Fica mais ou menos um cinzinha, né? Bem clarinho. Então, é... Por isso que a gente tá fazendo essas coisas. Eu tô organizando tudo aqui. Pra poder já receber essa tinta. Já limpando debaixo de tudo. Aqui no quarto. Já está... Aqui por baixo já está tudo limpo, digamos assim. Só vou passar um paninho. Aí falta arrumar a cama, né? E tal. Mas por baixo, assim, das coisas já tá tudo arrumado. Então, agora aqui também já limpei aqui debaixo. Agora só falta aqui na estante. E a cozinha e o outro quarto. Gente, eu tô aqui no outro quarto. E olha só. Para isso. Roupa que pega do arame e traz pra cá, sabe? Roupa pra guardar. Tá na arquia. E eu vou tentar fazer uma coisa ousada aqui agora. O guarda-roupa, ele fica... Aqui não, acho que ele tá mesmo, né? Vou tentar passar, gente. Ele pra cá. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu vou tentar. Vamos ver o que vai acontecer. Porque aí eu passo essa cama pra lá. E o berço pra cá. Não sei se vai dar. Mas eu vou tentar aqui. Depois eu mostro pra vocês o resultado final. Gente, então entrando aqui no quarto. Ficou dessa forma. Ó. Cama aqui. Guarda-roupa aqui do lado da porta. Eu não arrumei isso aqui ainda. Porque já tá bem tarde. E eu tenho que descansar. Pra me trabalhar. Minhas costas já começaram a doer. Porque eu fiz muita força empurrando esse guarda-roupa. E eu tirei o berço da cristal daqui. Desmontei ele todinho. Então, é... Ela tá sem berço. Ela dorme no colchão lá no meu quarto, né? Quero ver se eu consigo que ela durma aqui na cama. Qualquer coisa a gente coloca proteção. E tal. Mas essa é a ideia principal. Então a gente compra uma cama pra ela mais pra frente. Mas ficou dessa forma. Guarda-roupa, cama aqui. A janela ficou livre, né? O guarda-roupa ficava aqui. Oi, só um minutinho. Aham. Então ficou dessa forma. Eu ainda vou arrumar essas coisas, né? Mas agora eu só vou organizar essa parte aqui, ó. Dessas bagunças sujeiras. E deixar a cozinha pra de noite, pra mais tarde ou amanhã cedo. Bom, gente. Depois que eu falei pra vocês. Mostrei ali o quarto, a casa do jeito que tava, né? Eu fui pro serviço. Voltei agora. E eu tô cansada. Bastante cansada. Minhas costas tão doendo demais. Mas eu vou tentar organizar aqui a cozinha. A sala, os dois quartos que eu já arrumei. Tá indo um pouco... Assim, tá um pouquinho sujo, né? Porque não adianta. Você pode varrer agora. Que daqui 5, 10 minutos já tá tudo sujo de novo. Então é só passar também um paninho básico. Eu comprei cera pra eu poder passar. Pra eu deixar bem vermelhão. Que eu tava sem aqui em casa. E... Então eu vou tentar ver se eu consigo pelo menos arrumar a geladeira. E organizar as coisas aqui. Porque, ó, tá tudo bagunçado. Tem coisas aqui pra guardar. Então tá meio desorganizado. E eu quero mudar os móveis também de lugar. Então eu vou ver o que que eu vou fazer. E antes disso, eu quero mostrar pra vocês. Algumas compras que eu comprei lá no supermercado. Onde que eu trabalho mesmo. É... Eu tava precisando dessas coisas aqui. Eu comprei mais coisas pra poder fazer uma salada de fruta na pequena escala. Tá demais. E uma salada de fruta cai muito bem. Então, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho o que que foi que eu comprei lá. Foi bastante coisa. Eu vou tirar aqui da sacola e mostrar pra vocês. Olha, gente. Eu trouxe banana. Banana lá tava na promoção. Acho que R$1,75. Por aí. Essa aqui é a banana nanica. Eu trouxe também pra salada de fruta, né? Maçã. A laranja também tava bem em conta. Mamão. Aí... Tinha esse suco lá na promoção. É... O suco da Del Valle. Aqui, cada um tem 90... 900 ml. E esse aqui fala que tem, ó... 89,0% polpa da fruta, né? E esse aqui é 82%. E tava na promoção. Porque geralmente ele é R$7,8. Tava R$3,99. Então, por isso que eu trouxe dois. E não tinha só de uva e pêssego. Tinha de outros sabores também. Que eu não vou me lembrar qual que é. É... Eu trouxe dois leites. Gente, vocês acreditam que o leite já acabou? Sério. Na compra do mês eu trouxe uma caixa fechada, né? 12 litros. Só que já acabou por causa dos gatos, né? Acabou muito rápido. Trouxe, então, duas ceiras. Eu peguei a mais baratinha lá. Porque eu sempre coloco xadrez. Pra poder ficar mais dormilho. E, gente. Eu contei pra vocês que o Jesus queimou a esteira de aranha que tinha aqui, né? Do teto. E ele queimou junto a bucha de tomar banho, né? E aí eu peguei, então. Comprei uma. Porque, né? Não pode ficar sem. Essa aqui é baratinha mesmo. Tinha umas mais caras lá. Mas, ah... Essas aqui tá boas mesmo. Então, essas foram as minhas compras. Comprei mais essas coisas aqui. Pensando nisso aqui, né? Pra poder fazer uma saladinha de fruta bem gostosa. E tudo isso, gente, deu uns 33 reais. Por aí. Trinta e... Trinta e poucos. Eu não vou me lembrar agora o valor. Gente, eu tava aqui organizando a geladeira. E esqueci de mostrar pra vocês o antes e o depois. E eu vou mostrar agora o depois, né? Esqueci de mostrar o antes. Aqui no freezer eu não mexi com o gelador, né? Não mexi porque não tem muito o que mexer. É só meio que organizar as coisas aqui e tal. Mas tá tudo certo. Aí daqui pra baixo eu organizei. Aqui eu só coloquei algumas coisas pra cá. E só dei uma limpada. Eu limpei a geladeira todinha. Aqui nessas cestinhas ficou danones, leite condensado e creme de leite aberto. E a margarina. Aqui tem vinagre de arroz, shoyu, suco e leite. E aqui a cestinha de maionese, mostarda, ketchup, palmito, pimentas. E molhinho pra salada. Aqui então ficou assim o meu mel, ouve-flor, brócolis. Aqui embaixo não tem nada. Aqui é alface, ali é carne. E aqui as verduras. Então eu tirei tudo e limpei. Aqui também eu só dei uma organizada e passei o pano. Coloquei os suquinhos novos aqui. Já bebi um pouco, ó. E é muito bom por sinal. E aí só, daqui pra cima eu limpei. Daqui pra baixo, só meio que ajeitei aqui as coisas. E pronto. Agora, gente, vou mostrar pra vocês antes que eu esqueça. Eu vou lavar a geladeira por fora. Ela tá meio sujinha, com as marcas. Aqui atrás com marcas também. E vou limpar, só limpar. Sabe passar o pano mesmo? É, nesses coisas que estão aqui em cima. Porque tá muito empoeirado. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas olha só aqui em cima. Olha a sujeira disso, gente. Tá muito sujo. Então eu vou passar o pano. Não vou esfregar assim bastante nem nada. É só passar o pano mesmo. E aqui na frente e nas laterais. Que eu vou tá passando... Jogando um pouquinho de água pra tirar o sabão. Mas lá em cima só mesmo passado a mão. Então, ó. Close pra vocês. Verem a situação do antes. E aí eu mostro depois. Olha, gente. Ficou pretinho de novo. Tá limpinho agora. Aqui também. Já tá limpinho. Só mesmo passei o pano. Bem passado. E aqui em cima. Olha só. Limpinho. Tentei tirar o máximo que eu conseguia. Ficou uma mancha ali, mas não sai. Só se eu passar a bucha e tal. Agora... Não sei se dá pra vocês verem a diferença entre eu ter passado o pano aqui. Ó. Tá vendo essa diferença aqui? Então, é isso aí que eu vou tentar tirar. Passar bastante sabão assim e jogar água só por fora mesmo. Pra tirar esse encardido dela. Gente. Pra limpar aqui eu vou usar o sif. Tá? Então, passar aqui na bucha. E bora lá. Gente. Ó. Entrando aqui na cozinha. Ainda tem algumas coisas pra organizar. Isso aqui pra lavar. Fogão pra lavar. Que eu já tô morta. Não conto de mais nada. Mas ó. É... Eu mudei os noveis de lugar. Só pra vocês terem uma noção mais ou menos. Vou explicar. Essa mesa era mais pra cá. É... Esse negocinho aqui era ao lado da mesa. O freezer era assim, na lateral assim. E a geladeira aqui. Só que como eu queria um cantinho para a minha máquina. Então, maravilhosa. Ó. As cápsulas aqui. Depois eu mostro pra vocês. É... Então, como eu queria esse cantinho perto de uma tomada, obviamente. Então, eu tive que trazer esse negocinho pra cá. Então, ficou assim. Aqui, aparentemente, fica meio... É... Difícil pra pegar as coisas. Mas não fica. Tá? Eu fiz o teste. Deu super certo. Então, ficou assim. Ficou... Eu achei que até que deu um espaço maior aqui na cozinha, sabe? Então... É... Aqui eu também não organizei nada. Aquelas bebidas eu coloquei ali em cima. Essa caixa de remédio tem que organizar. E colocar ela lá no guarda-roupa. A caixa do negócio ainda vai ficar ali. Ali eu também não mexi. E no armário inteiro aqui eu não mexi. E também no fogão, não. Olha só a sujeira que tá. Mas também eu não dou conta hoje, não. Olha, gente. É... Aqui embaixo ficou meio bagunçado, assim. Meio lotado. Eu não queria, assim. Mas não teve jeito. Então, os temperos aqui. Óleos, azeite, banha de porco, óleo de coco, pimenta. Tá tudo ali. Aqui é pão, os pães que eu deixo aqui. O porta é papel toalha. E aqui em cima ficou a garrafa de café, a máquina e as cápsulas. Falando nas cápsulas, gente. Eu comprei mais dois tipos e eu esqueci de mostrar pra vocês. Ó, eu comprei essa cápsula aqui de Nespresso. E, gente, eu experimentei ela hoje. Eu gostei. Não é ruim, não, tá? É bem gostoso o café. É café mesmo. É... A única diferença que... A única... A diferença, não. A única coisa que eu fiz é porque aqui pede dois níveis. E eu coloquei em três níveis. Pra poder render mais. Porque só dois níveis rende muito pouco. Então, por isso que eu coloquei três. Mas também não... Assim, não vi tanta diferença, não. Outra que eu comprei foi... Deixa eu achar... Dura é achar. Aqui. Esse chococino aqui. É muito gostosinho. Vem também dois, né? Pra ser feito. Um branco e um marronzinho. Igual o do caputino. Que é o branco. E o pretinho. Que eu tenho que achar. Aqui. O pretinho tem que usar... É... O caputino e o chococino tem que usar duas cápsulas, né? No preparo. Mas, assim... Todos é bem gostoso. Pelo que eu experimentei. Eu quero comprar mais variedades pra experimentar. Mas, então, ficou assim, ó, gente. Eu tô gostando bastante. Gostei bastante. Então, tá... Tá dando um espaço, assim, ó. Muito bom aqui, sabe? A impressão de que tem um espaço muito bom. Então... Eu vou permanecer assim. Porque eu gostei bastante. Aqui... Coloquei o colchãozinho aqui da criança pra ver se ela dormia. Mas ela não dormiu. E... Agora é cama. Ai, gente. Agora é dormir. É... Já são... Uma e sete da man... Da manhã. Da manhã, não. Da madrugada. Uma e sete da madrugada, gente. Eu tô acabada. Acabada. O dia inteiro organizando essas coisas. Não parei pra nada. Só tirei uma hora e meia de almoço. Mais ou menos, digamos assim. E... Foi até... Eu ir pro serviço. Do serviço. Batidão de novo. E olha que eu saí mais cedo hoje. Mais cedo assim. Era umas dez e meia, mais ou menos. Eu cheguei em casa. Dez e meia, dez e quarenta, por aí. Gente, tô acabada. Acabada. Mesmo. Eu ia fazer a salada de fruta hoje. Eu nem sei se eu vou fazer. Ai. Acho que não. Acho que é. Dormi agora. Então, é isso. Amanhã. Continua. Aqui, ó. Na área, gente. Tá só a terra. Meu Deus. Tudo. Toda a terra que tinha aqui dentro. Tá tudo ali. Concentrado ali de fora. As vasilhas ainda tem que lavar. Então, assim. Tem muita coisa pra fazer amanhã. Muita. Então, é isso. Amanhã eu falo com vocês. Gente, ó. Primeira coisa que vocês vão fazer, né. Claro, degar a máquina. E aí, vocês vão apertar esse botãozinho aqui. Na hora que tiver verde. Aí vocês... Aí a gente começa a preparar, então. O processo pra bebida. Eu vou escolher a de... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu cocino. Essa daqui. A marronzinha. E... Essa daqui. A branquinha. Ó. Aqui já ficou verde. Agora, a gente levanta essa parte. Tira o negocinho aqui da cápsula. Coloca a cápsula branca. Coloca aqui dentro de novo. E... Vocês fecham. Nela, a gente pede... Deixa eu procurar aqui. Nela, pede nível 3. Ó. E aí, agora... É só... Ligar pra cá. Tem o ladinho... Que só dá pra vocês verem. Aqui, ó. Não dá. Tem um... Uma corzinha aqui. Azul e vermelho. Então, o vermelho é o quente. Agora... Ali em cima ficou verde. Aí... Eu vou tirar a cápsula. Né? E agora eu vou colocar a marrom. Ó. Vou encaixar aqui. E fazer mais processo. Lá pede o nível 3. Eu coloco o nível 3. E coloco... Pra fazer. Gente, olha que bonito, não é? E o chococino é muito bom, por sinal, gente. Muito mesmo. Então, é facinho. Facinho de estar usando ela, de manusear ela. Bem fácil mesmo. E eu tô adorando. Opa. Aí é só... Na bebida, eu costumo colocar açúcar. Aí você adoça se você quiser, né? Mas eu adoço. Então é isso. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Gente, vou fazer um temperinho aqui caseiro e eu vou colocar primeiro aqui os alhos. Eu não sei quantas cabeças de alho que foi, gente, porque eu fui picando, tirando a casca até eu cansar. Aí, ó, eu vou colocar aqui então todo o nosso alho. Você tem a opção de colocar cebola também, só que dessa vez eu não vou colocar. Dessa vez eu só quero alho, sal e pimenta, né? E eu vou colocar salsinha também. Então... Ó, é... vou colocar aqui também quatro pimentas. Ó. E agora é só bater. Aí, como eu vou bater nesse mini processador aqui, se ficar muito difícil, eu vou colocar um pouquinho de sal. E eu vou ir batendo até virar uma pasta. Eu mostro pra vocês o resultado final. Aí, gente, é... Pode colocar o sal aqui nesse processo agora, tá? Mas primeiro eu costumo bater, depois eu vou acrescentando sal aos poucos. Olha, gente. Nesse processo aqui agora, eu vou acrescentar o sal porque tá difícil de bater, tá? Gente, ó, ficou pronto o meu temperinho, já coloquei aqui no meu potinho. E deixa eu falar pra vocês. É... se vocês forem fazer igual a este, vocês têm que ter ciência de que, por exemplo, o seu arroz vai ficar com o verde e com pedacinhos de salsinha, tá? Eu não vejo problema. Eu gosto de salsinha, então não vejo problema, não. Então, essa é a primeira vez que eu tô fazendo com essa alcinha, tá? Ficou bom, não ficou ruim, não. Ficou bem ardido esse, do jeito que eu gosto. E, gente, é... outra coisa. Você pode colocar, como eu falei, cebola, pode colocar pimenta de cheiro, pode colocar os temperinhos que você gosta, sabe? Só que... é... depende muito do gosto da comida que você quer. Porque outros temperos influenciam muito no sabor, né? Da sua comida. Então, só alho, sal e cebola já é um ótimo tempero. E depois você incrementa, né? Se você quiser. Essa aqui eu vou testar, né? Porque é a primeira vez que eu faço, igual eu falei pra vocês. Mas eu acredito que vai ficar bom do mesmo jeito, né? A única diferença é que vai ir no arroz, por exemplo. Ele vai... talvez vai ficar meio verdinho. E vai ter, né? Os pedacinhos de salsinhas. Porque ficaram os pedacinhos de salsinha inteira aqui ainda, né? Então... Mas é isso. Eu não vejo problema algum. Gente, eu fiz o arroz aqui agora, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Esses pontinhos aqui, ó. É a salsinha. Ficou bem sutil, na verdade. E olha que eu coloquei bastante tempero. Mas, ó... Ah, quando você mexe assim, dá pra vocês verem melhor, ó. Mas vai ficar gostoso mesmo, gente, né? Salsinha maravilhosa. Pra quem gosta, né? Bom, gente. Eu estava editando aqui o vídeo. E eu vi que ficou meio sem pé, sem cabeça. Digamos assim, né? Mas, sobre a arrumação aqui da casa, no outro dia, eu não mostrei pra vocês. Mas eu só lavei aqui a área onde estava cheia de terra, né? Que eu falei pra vocês. Então, só foi isso que eu fiz, sabe? Eu, esses dias pra cá, eu ando muito ruim. Assim, o corpo muito cansado. É, ontem eu passei mal o dia inteiro. Ainda fui trabalhar depois. Então, assim, nem gravei, né? Esse final de semana também. Eu não gravei nada. Então, eu fiquei alguns dias sem gravar. E, assim, eu tinha essas imagens, né? Esse vídeo já pronto. Basicamente assim. Então, por isso que eu tô postando ele pra vocês. Mesmo sem ter, digamos assim, que terminado, né? É, eu acho que foi só isso. No outro dia que eu fiz mesmo, assim, de diferente. Só lavei a área mesmo. Joguei água ali pra poder tirar aquela terra. O banheiro eu ainda não lavei, né? Só joguei água também, mas, assim, não esfreguei nem nada. Só joguei água pra tirar a poeira e tal. É, a casa em si, esses dias pra trás... Acho que foi ontem. Hoje, ontem. Ontem. Acho que foi ontem, cedo. É, ontem cedo. Eu acordei bem cedinho. E limpei a casa, assim, de água. Sabe? Eu esfreguei, joguei água, esfreguei. E rapei. E passei o pano pra secar. Então, foi assim que eu fiz. Mas, os outros dias atrás, assim... Eu tava podre, gente. Eu tava muito ruim. Hoje, eu ainda tô um pouquinho ruim também. Ontem, depois do meio-dia, mais ou menos, eu comecei a passar muito mal. Então, eu fiquei de cama. E... Hoje, eu tô... Mais ou menos, levando, sabe? Tomei até uma cafeína. O Jesus tem uns comprimidos, assim, de cafeína. E aí, eu tomei pra ver se eu fico alerta, sabe? Porque tô me sentindo muito cansada. Essa é a real. Muito sono. Então... Mas, assim, eu espero muito, muito que vocês peguem a minha inspiração. Que tenham gostado do vídeo. Minha inspiração em estar arrumando a casa. Mostrei pra vocês o temperinho, né? Que eu fiz. E, gente, tô até com ele aqui na minha frente. Tô com ele aqui na minha frente. É... Igual eu falei. É real, né? A gente tem que mostrar a realidade pra vocês. E não ficou bom. Não, não. Tô muito curtindo. Eu acho que eu vou ter que fazer outro. Outro tempero. E colocar vários... É... Outro não. Vou ter que... Fazer desse aqui. É... Como se fosse um tempero pra marinar. É, algumas coisas. Deixa na geladeira. Eu acho que não perde, não. Então, eu acho que eu vou voltar isso aqui pro... Processador. Vou colocar cebola. Vou colocar colorau. Temperos. Vários temperos aqui, né? Junto com esse aqui. E fazer como se fosse pra marinar algumas carnes, né? É pra deixar ele já pronto pra marinar. E pra fazer a comida do jeito que eu faço. Só vou estar utilizando mesmo... Sal... É... Alho, sal e cebola. E pimenta. Que fica perfeito. Eu inventei de colocar a salsinha pra fazer uma coisa mais diferente, né? E tal. Gente, não curti. Sério. Não sei. Não sei se é porque eu tô enjoada pra... Pra comida, sabe? Assim, às vezes me dá uma preguiça tão grande fazer a comida que vocês não têm noção. Então... Eu não tô com muito gostinho nesse tempero, não. Não mesmo. É... Mas, pra quem gosta, assim... Eu gosto muito de salsa. Muito mesmo. Mas, pro tempero, assim, eu não gostei muito. Então, por isso que eu recomendo a vocês a fazer apenas com alho, sal, pimenta e cebola. Fica perfeito pra fazer a comida do dia a dia. Então, chega de papo, né? Já falei demais aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembre-se, antes de avaliar o vídeo, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E me desculpe aí, essa minha indisposição de estar gravando vídeo, sabe? Às vezes a gente fica, assim, nessa... Nesse estado, assim, de não querer nada, sabe? É... Praticamente eu vou trabalhar meio que... Ai, eu não quero, eu não quero. Mas tem que ir, sabe? É a vida, né, gente? E eu acabei no... Acho que nos dois vlogs atrás eu falei... Mostrei um pedacinho do rapaz trazendo a areia aqui pra casa. E eu acabei não mostrando pra vocês, se eu não me engano, né? Não mostrei o que vai acontecer aqui em casa. Ah, só falei que eu ia pintar a casa, né? É... Acho que só isso. Mas, no próximo vlog, com certeza eu vou mostrar pra vocês... Então, o que que o Jesus tá aprontando com aquela areia? E tomara que, no próximo vlog, já comece a pintar a casa, né? Tomara. Vamos torcer. Então, é isso. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.